Vamos começar pelo introdutório, então. Torres, explica para a nossa audiência, presumindo a pessoa mais leiga que nunca ouviu falar a palavra voucher. O que quer dizer voucher e qual é o contexto que foi criado essa ideia, enfim, esse conceito e como é que ele começou a ser trabalhado na esfera pública? Claro. Voucher, pessoal, é um nome muito complexo e em inglês para uma coisa super simples que acho que a maior parte das pessoas já ouviu falar. É uma bolsa de estudos, é um vale escola. Alguém tem recursos para pagar pela educação de outra pessoa. Então é basicamente isso, esse contexto de voucher escolar surgiu ali pelos anos 60 e 70, num livro chamado Livre para Escolher, do Milton Friedman, em parceria com a esposa dele, a Rose Friedman. Eles fizeram esse livro ali pelos anos 60, depois esse livro foi reeditado nos anos 80 e recentemente ele ganhou uma nova versão em português, para quem ainda não leu. É um livro de 2015, mesmo nome, Livre para Escolher. É uma capa bem bacana, tem uma série de latas de óleo de motor com diferentes marcas. A ideia do Milton Friedman com o voucher escolar era mostrar que o problema de financiar a educação através de governos e mesmo financiando isso com bilhões e bilhões de dólares nos Estados Unidos ou bilhões e bilhões de reais no Brasil, ainda assim os resultados dos sistemas educacionais são muito ruins em comparação com outros lugares, era que não se estava dando a liberdade de escolha para as famílias que estavam recebendo aquele serviço. Então elas eram obrigadas a consumir o serviço de educação numa única escola do seu bairro, que era a escola mais próxima de onde elas moravam, é assim que funciona lá nos Estados Unidos, e elas não tinham a opção de escolher mudar para outra escola, por duas razões. Primeiro por uma razão pessoal, elas não tinham recursos, então elas não podiam tirar o filho daquela escola e colocar numa escola particular, elas não tinham recursos para pagar por isso, e o Estado proibia que elas matriculassem o seu filho em outra escola, a não ser que elas se mudassem de local ou que se entrasse numa longa fila de rematrícula, que é o que acontece aqui no Brasil. Então, por causa dessa ideia, o Friedman deu a sugestão de, ao invés dos governos administrarem as escolas, eles passarem a dar bolsas de estudos para os alunos de baixa renda. Legenda Adriana Zanotto